Boa noite a todos, boa noite a todas, é uma alegria muito grande estar aqui nesse município tão lindo, maravilhoso, que eu tenho no coração por muitos, muitos anos, e apresentar esse projeto, Amiga Coisa, pra se cuidar. Eu fiquei muito feliz com a Terezinha e a Rosinha ter acolhido esse projeto com as crianças de vocês. Eu quero convidar o seguinte, vocês que querem ouvir, como, ó, elas estão sem microfone, então chegue aqui pertinho, quem quer ouvir, chegue aqui pertinho, pode chegar, bem pertinho, por favor, os pais podem ir, bem pertinho, pode chegar, pra vocês poderem ouvir, eles não vão dublar, né, eles vão cantar ao vivo, então chega pertinho pra ouvir, lembrando que quem está longe vai ouvir baixinho, ok, quem está pertinho vai ouvir mais as vozes deles. Alô galera, estamos aqui pra fazer o que? Cantar pra essa missão maravilhosa, aquele coroado. Vamos lá, um, dois, três, quatro. Vamos lá, um, dois, três, quatro. Vamos lá, um, dois, três, quatro. A plateia e o coral, a plateia e o coral, a plateia e o coral, pra sentir o prazer, que prazer, pra sentir o prazer, que prazer, vem brincar com a voz, vem brincar com a voz. Bacana, você cantou, gostamos, você gostou, então vamos cantar mais, então vamos cantar mais. Tome, ré, solta, me dó, ré. Fala, me dó, ré. Parabéns, parabéns, parabéns. Vamos ver agora o peixão. Cantou com o nome das vogas, arrasou. Tá comigo! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Alô, alô galera! Chegamos na partida, chegamos na partida e sorrir! A começar era o show! Vem ajudar-se agora! Me dando bom assuntos e cantar a nossa voz! Entra já! Começa! Tu! É só repetir! Vamos juntos cantar oular! Vamos juntos cantar oular! A plateia e o coral! A plateia e o coral! Pra sentimos prazer, que prazer, pra sentimos prazer, que prazer Em brincar com a voz, em brincar com a voz Bacana, você cantou, gostamos, você gostou Então vamos cantar mais, então vamos lá Do mi ré, sopa mi dó ré, do mi ré, sopa mi dó ré Lá lá sobe dó ré, mi ré, lá lá sobe dó ré, mi ré Pá pa mi, sopa mi, sopa mi, pá pa mi, sopa mi, sopa mi Repa mi, ré, do ré, pa mi, ré, go Parabéns, 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 você agora sopejou Cantou com o nome das modas, arr不錯 É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vem, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para elas um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Um lugar dentro do seu coração, onde a paz vive mais de uma lembrança. Se você não quer o atalho, já não se consegue mais, de quem é o prato, o caminho da esperança. Se mudar o cheiro do tempo, estudar o frango dos homens, se fazer o irmão, entender o amor, só o amor. Mundo que já te tem, da força da paz, nunca todos outra vez. Vem lá, me dá, me dá, me dá, me acender a chama da vida, me fazer a terra inteira, me fazer a terra inteira, me fazer a terra inteira. Ah, se você for capaz. Se você for capaz de soltar a sua voz, me levar, sou um prédio de criança. E é melhor, começar, todos nós te acompanhar. Vamos cantar com a harmonia e a esperança. Deixa esse campo, invadir a vida, um mundo, pra trazer perdão. O que mais? Só o amor! Quem sabe cantar? Cadê a vida, um mundo que já te tem, da força da paz, nunca todos outra vez. Venha, me cria, anora, se aquele que eu quero FRAR. O que mais? Tudo que eu tinha que pegar, e a terra inteira, me fazer a terra inteira. Quem sabe cantar? Toda gente ainda tem! O que mais? Música Bem forte Música 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 O Gina, deixa aberta a minha moreninha linda, por gentileza. A minha moreninha linda, deixa aberta, por favor. Obrigado, querido. Já quase concluindo o show das crianças, nós vamos fazer algo que é muito peculiar a nós. O nosso coração tem um pé no sítio, tem um pé na roça, seja para os nossos pais ou avós ou bisavós. Então a gente quer refletir um pouquinho com vocês, um Natal com muita pureza, um Natal no sertão. O nosso coração tem um pé no sítio, tem um pé no sítio, tem um pé no sítio, tem um pé no sítio. Trazendo paz e amor Na capela Na capela bate o sítio A missão do criadão Saudando o reino amelinho Chora, bolininha linda! A missão do reino amelinho A missão do reino amelinho A missão do reino amelinho O sertão está rezando O sertão está rezando O povo canta do reino O povo canta do reino O povo canta do reino amelinho A missão do reino amelinho O sertão O sertão está rezando O povo canta do reino O povo canta do reino O povo canta do reino amelinho A missão do reino amelinho Chora, bolininha linda! Música As crianças pobrezinhas São pelos pobres Você mataram o pescor E muita gente não vem Meu coração é o presente Igualzinho ao Tiferém Pois o menino Jesus Foi pobrezinho também Meu coração é o presente Igualzinho ao Tiferém Pois o menino Jesus Foi pobrezinho Meu coração é o presente Igualzinho ao Tiferém Pois o menino Jesus Foi pobrezinho também Meu coração é o presente Meu coração é o presente Cada coisa linda Olha quanta criança linda Olha as crianças que vão entrar daqui a pouquinho Já uma salve e palma para elas Olha aquelas crianças lindas Que vão entrar já já ali Tem muita coisa grande Olha essas crianças que vão fazer show daqui a pouco também Olha só Pois bem Sejam felizes Busquem a felicidade neste Natal Sempre e sempre Tá bom É minha composição Chamada Feliz A gente deseja um Feliz Natal Santo Novo Rosinha Obrigado Terezinha Cadê a minha mãe? Tereza Beijo Ars Cadê o Ars? O Ars Toda a equipe maravilhosa A Carta do Cras A Carta do Cras A gente ama né Lê? Elvinha fazendo conosco O Marcio Né? Na Jara Aquela equipe maravilhosa A Carta do Nosso Passamos tempo lá E tá com a filha aqui Obrigado viu? Deus abençoe Muita felicidade para vocês Uns Os dois Sim os dois Os três Pode ir para o Cri Vai passando Pode vir aqui na frente, meus amores, pode vir aqui, pode vir aqui na frente, pode vir aqui na frente, tá bonito, que vocês voam para o seu lado. Pode começar com você. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não vê. A vida é outra demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer bem. Eu te amo, você é importante pra mim, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não vê. A vida é outra demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer bem. Eu te amo, você é importante pra mim. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. Esses momentos não há dinheiro que pague. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. Esses momentos não há dinheiro que pague. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje, não deixe pra amanhã o abraço que você ainda não deu. A vida é curta demais, aproveite esse dia pra dizer a quem você quer bem. Eu te amo, você é importante pra mim. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. Esse momento não há dinheiro que páre. Comer que toca com alguém que ama, sentado no bando da praça, olhando a torre da matriz. E esse momento não há dinheiro que pague. Comer queilia que isolating no bando da praça, olhando a torre da matriz. Projeto Amigo é Coisa pra se cuidar Projeto Amigo é Coisa pra se cuidar Prefeitura Municipal de Croados, Secretaria de Serviço Social, grátis Agradeçamos as palmas, gente Eu gostaria de um aplauso especial para a professora Letícia Que é o meu braço direito no projeto Alguns destaques Cadê o Cinepeiro? O Cinepeiro foi Ismael e o Solista, salva, lhe palmas Solista Giovana Marissa Lá na paz tivemos a Helena Tem mais algum destaque? Só que teve esse coral maravilhoso, a sala de palmas